Meus amados, aqui é o evangelista Perça Ferreira. Está um dia cheio de frio, um dia cheio de vento, infelizmente o mau tempo já começou. Em 2012 alguém mandou-me um vídeo e neste vídeo havia um áudio. Este vídeo era um áudio, uma voz a dizer que tínhamos que orar para as pessoas presas em sítios. Eu não estava a entender bem. Era uma senhora, era uma irmã porque ela disse que era crente e ela dizia que homens, mulheres e crianças estavam presos, encontravam-se presos em subterrâneos e ela estava a chorar e que tinha que se orar para essas pessoas, para que fossem resgatadas. Naquele dia, mal dormi, mal comi. Na época, eu vivia, ou tinha em minha casa, a minha mãe. Ela já estava numa idade avançada. Eu disse a minha mãe o que eu tinha ouvido. A minha mãe ficou triste, também ela nunca tinha ouvido aquilo. Era uma primeira vez que eu ouvia uma coisa assim. E, a partir daquele dia, passei a fazer mais investigações com vídeos que tinham a mesma matéria e consegui encontrar mais dois, três ou quatro. Passei a ouvir e depois entendi realmente o que se estava a passar e o porquê que estas coisas aconteciam. Estas pessoas são presas em subterrâneos, em bases subterrâneas, a fim de serem sacrificadas para propósitos satânicos e experiências científicas. Parece mentira, mas é verdade. Isto é o que se passa, meus queridos irmãos e irmãs. Há coisa má acontecendo por aí. Nós nem fazemos ideia das coisas que têm estado a acontecerem. Por isso é que as pessoas desaparecem diariamente. Crianças desaparecem, pessoas adultas desaparecem e nunca mais há um traço de serem encontradas. Então, este meu vídeo é um apelo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem fé, que é crente. Orarmos, suplicarmos ao Altíssimo, gritarmos ao Altíssimo, para que estas pessoas sejam resgatadas por aquele anjo que o Deus do céu comandou para que eles fossem matarem o exército assírio. Quando Senacarib, o rei da Assíria, tinha invadido Judá, o rei Ezequias tinha orado. Então, o Deus do céu escutou a sua oração. Então, no livro do profeta Isaías, o capítulo 37, versículo 36, diz, o anjo do Senhor, numa noite, matou 185 mil homens do exército assírio. E de manhã, muito cedo, quando as pessoas se levantaram, só encontraram corpos. No campo da Assíria. Que o Deus do céu largue este anjo, comande este anjo para resgatar estes homens, estas mulheres e estas crianças. Para que isto aconteça, somos nós. É a nossa responsabilidade de clamar alto, de gritar alto, para que o Deus do céu nos escute. Porque, para que este evento tivesse acontecido, neste dia, foi necessária a oração do homem, do rei Ezequias, de Judá. Então, hoje somos nós a gritar, a clamarem, a suplicarem, para que aconteça o milagre. Era tudo o que eu tinha para vocês esta manhã. Quando nós pensamos dos outros, temos que nos pôr sempre, ou temos que pensar sempre desta forma. Que tal, se fosse eu próprio, que tal se fosse um membro da minha família, uma pessoa amiga, que tivesse caído nessas circunstâncias. Porque, as coisas más, Salomão disse, a sorte e a boa ocorrência acontece a todos. O que significa, as boas coisas, ou as más coisas, a ocorrência imprevista, ou a ocorrência não prevista, acontece a nós todos. O tempo e a sorte, ocorre para nós todos, porque Deus é justo. Não acontece só o mal para alguns e outros não. Não acontece só o bom para uns e outros não. O tempo e a sorte. A ocorrência no tempo, tanto para a felicidade, como para a infelicidade, acontece a nós todos. Muitíssimo obrigada por me ter escutado. E tenho um bom dia. Salome.